Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Soy un elegido, pero yo grito mi destino Está abierto el camino De nuevo está entendido Con la marca al diente Estoy aquí para perderte O que eu sou eu de tua alma, o profeta da morte O que eu sou eu de tua alma, o que eu sou eu? 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 Eu estou escrito o meu destino Desaperto este caminho Devo este sentido Está em frente Estou aqui para perderte Sou o sonho de tua alma Vem da morte Um... Corrante, sempre te acantare Yo me contare, sempre te contare No dia atrás de ti estaré En el infierno un dia te miraré Al infierno esse dia Al infierno esse dia Te levaré Al infierno esse dia Te levaré Te levaré Eu venho de ser mais ali Eu venho de ser mais ali Eu venho de ser mais ali O elegido, o elegido, eu me vou desde o mais além O elegido, o elegido, eu me vou desde a humanidade O elegido, o elegido, eu me vou desde a humanidade O elegido, o elegido, eu me vou desde a humanidade